fala seus pingaulhos beleza seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é domingo deixa ela passar aqui oi oi então assim ó hoje é domingo e a gente falou assim amor vamos lá buscar um guaraná falei vamos então não vai ver a reação dela aí eu quero saber vamos ver vamos lá e conhecinto por favor e Só é a música no site Sente isso, né? Por que eu vou tomar uma xinga? O carro tá frio ainda, então não posso acelerar Fala aí pra galera aí ó Então amor, tava falando com o pessoal aqui que o carro nós fizemos um acerto, né? De rua Que... É... Tava falando com o pessoal aqui que nós fizemos um acerto de rua E que a gente não sabe ainda a potência que tá no carro Tá com 0.7 de pressão Eu já acelerei com você? Ah, mais ou menos Mais ou menos E o que você achou, Marcos? Você achava que era tudo isso? Tá Conta aí Não, não achava que eu tinha feito isso É? Eu imaginava rápido, mas nem tanto Nossa, pra quem vê, fala que meu carro é uma Lamborghini Não Não, velho É... Não tinha ideia de como era Cabo Nossa, só... Aqui ó... Aqui ó... Aqui que esse pão fechou, velho Aqui ó... Bom, nós estamos indo lá buscar um refrigerante Que... Nós estamos na sogra Viemos ver a sogra E... Isso aí Estamos de cinto, tá? Porque da última vez, amor Eles reclamaram que a gente estava sem cinto E era lógico que eles estão corretos, né? Vai andar, põe um cintinho de segurança E... Vemos que você não vá correr, hein? Que nós não podemos ultrapassar o limite das vias públicas, né, mano? E... Aí a dona onça falou assim Ei, amor Eu estava lá, quietinho, no meu isolamento Então ela falou assim, vamos buscar um refrigerante Eu falei, vamos Então estamos indo buscar um refrigerante De acordo com a minha... Digníssima esposa aqui Mas como eu falei pra vocês Sem acelerar Beleza? É, porque está ficando uma boa, não faz Não sei o que tem medo Olha só Ai, né, galera Cora todata Que que é? As menininha ali, não se tá aí não As briguete nem fiz nada deixa aqui pra ver a sua cara de desespero e aí quem cês tá achando? será que borrou? a cara dela mal sabia não falo nada pra você o problema é a gasolina aqui ela tá reclamando que o carro gasta o problema é óbvio cê tá com o carro burbu na mão cê quer sentir um pouco da pressão do carro cê quer sentir um pouco do que vem aqui e que particularmente esse carro tá uma delícia pra andar ela tá travada se tu tá pra ver aí mas ela tá travada ali segurou os bancos ai meu Deus galera eu agradeço toda vez e vou continuar agradecendo muito o pessoal da AML Race o Roco o André o Zayne ai tem o pessoal do Auto Center Barbosa o Fernando o Matheus o Ivan o Fábio do canal de 2M e muita gente aí que ajudou um deu uma peça outro deu outro e é graças a vocês aí que deram uma força também que o pé de pão tá andando é amor sim com certeza com certeza é é é fala alto tá amor que as vezes não sai lá não tá com vergonha é uma gracinha é uma gracinha uma gracinha outro diferencial que a AML tem e eu acho que vocês devem saber se não souber vou deixar em todos os meus vídeos eu deixo o link deles no Instagram aqui na descrição eles possuem um dinamômetro dentro da oficina então você preparador que não tem um local de dinamômetro pra levar o carro do seu cliente pra acertar aqui na descrição tá o telefone o whatsapp o endereço da AML Racing liga lá fala com o Andrezão com o Roco que eles vão atender vocês você pode levar o seu canhão lá pra ser acertado lá tá e você que vai fazer um evento é lógico esse negócio de coronavírus tá atrapalhando tudo né mas assim que normalizar você que for fazer o seu evento e quiser levar o dinamômetro para o seu evento ele vai da hora né muito top pegou o refri? peguei você acha que eu deve ir com ela ali na pista? não não por que não? porque eu não quero vamos na pista vou agradecer minha esposa porque eu não quero apanhar entendeu? ele vai pro caminho mais longo pra gastar mais alto olha que mulher mais sem vergonha com o preto eu nem ia reto não imagina eu vou ir pra cá pra quê? ô pelo amor de Deus vocês tem mulher chata assim também? não é chata nossa meu Deus você tem dinheiro pra gastar? eu tenho você não tem tá aqui ó mês que vem não se vira mês que vem vai se vira fala com a coisa não mês que vem vai tá curtindo chico vou mostrar pra vocês olha quem chegou tristep ela vai pro aqui debaixo aqui ó vem aqui eu já tinha o tristep só que tava quebrado ele não cortava ignição na verdade ele não deixava passar a ignição e o carro não funcionava aí o Flávio um parceiro nosso foi lá e fez os seus tiqui 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 e arrumou pra nós mas é isso aí vamos fechar o vídeo por aqui muito obrigado vocês terem assistido até agora lembrando deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho que vai ter muito vídeo do pé de pano ainda falta ver o sogro o seu pai tá fugindo porque quem era pra tá aqui era quem mas ele correu cagão o velho tem medo mas é assim muito obrigado quer falar alguma coisa tchau ela vem ver valeu tchau 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 tchau